E o presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira da cerimônia de formatura do curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. 32 capitães da PM se formaram nesse curso. Ao todo, 32 capitães da Polícia Militar do Distrito Federal participaram do curso de aperfeiçoamento. Os primeiros colocados no curso receberam do presidente Jair Bolsonaro a medalha Duque de Caxias, mérito intelectual. Entregamos para a sociedade de Brasília 32 oficiais, agora aperfeiçoados, que certamente vão colaborar com aquilo que nós temos de melhor na corporação, que é zelar pela manutenção, pela ordem pública, pelo nosso dever de cuidar do cidadão do Distrito Federal. O curso de aperfeiçoamento de oficiais teve início em outubro de 2020 e é uma etapa obrigatória na carreira do militar para a promoção a oficial superior. Na turma de formandos estão 30 policiais masculinos e dois femininos que agora estão habilitados a exercer funções que envolvam planejamento.